Olá meus unicones, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim com um vídeo mega especial, o vídeo de sorteio. Sim, eu sei que vocês adoram e principalmente material escolar, então é um sorteio de material escolar especial de 5 mil inscritos da Malu. Gente, muito obrigada pelos 5 mil inscritos, minha meta de inscritos pra 2017 era 5 mil e eu já bati agora em janeiro, eu tô mega feliz e é tudo graças a vocês, então, thanks. E eu queria antes de mostrar e falar as regrinhas, que eu sei que vocês estão ansiosos, agradecer a Calunga que me deu todo esse kit de presente pra eu sortear pra vocês, então muito obrigada, um beijo. É a Calunga do Balneário Shopping, muito obrigada, muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada por tudo. Agora vamos pro kit. É um kit bem completo. Tem esse caderno de cartografia, de desenho, né, ó, da Poppet, tem essa gatinha. Daí aqui dentro tem os dados pessoais. E a folha é branca normal, todas as folhas, e é 96 folhas. Tem este caderno de uma matéria, da Turma da Mônica Jovem, esse aqui é o da Mônica. Atrás é assim. A contracapa é assim de coar. Os adesivos, bem fofos. Dados pessoais. E a folha é assim, com as linhas rosinhas, bem fofas, bem básicas, como eu gosto. Daí tem o da Magali, que só muda a capa dentro, é igualzinho. Eu nem vou mostrar porque dentro é igual. Tem esses marca-textos. Tem várias cores, tem dois amarelos, um laranja, um rosa, um roxo. Parece azul, mas é roxo, tá, gente? E um verde, bem bonitinho. Esse corretivo, verde, em fita. Eu acho que isso foi o que eu mais gostei de tudo, não sei. São essas canetas da Bic, Crystal Up, que eu amei demais. A cor aqui do biquinho é a cor que é a caneta. Eu comprei igual pra mim, de tanto que eu amei. Tem esses lápis, essa borracha e esse apontador da Wolpex. Uma marca que eu amo demais, pra lápis mesmo. Pra mim, eu acho que é a melhor. Atrás, ó, eles são dessa... É lápis de escrever. Quatro lápis. Esse apontador, que é muito bom. E essa borracha pretinha, que é linda. E sim, a borracha, mesmo sendo preta, é muito boa. Tem gente que acha que só a borracha branca é boa. Mas não. Essa tesoura, rosinha, pequenininha, bem boa, sem ponta. E muito fofo, porque ele é outro. Daí tem esse post... Ele é em folha mesmo, ele é mais grandinho. Tem quatro cores. Amarelo, pastel. Rosa, pastel. Azul, pastel. E verde, pastel. Tem esse outro conjunto de post-its também. Só que ele é mais de plástico, sabe? Post-it. E é de setinha. E por último, mas não menos importante. Esse estojo mega lindo, gente. Eu quero ele pra mim. Olha. Linda. É muito corujinhas e florzinhas. Olha os detalhes, gente. Ele tá novinho, então dentro ainda tem esses papeizinhos. E eu vou deixar a vencedora que vai tirar. Tá vendo? Bastante coisinhas aqui. Então, gente. Pra concorrer a todos esses prêmios, basta você ser inscrito aqui no meu canal. Você dar um gostei nesse vídeo. Um like, um joinha. Nesse vídeo aqui, esse do sorteio. É só descer um pouco a tela e clicar em gostei. E preencher o formulário que tá na descrição desse vídeo. Que são perguntas muito fáceis. Só pra na hora que eu achar a vencedora, eu já entrar em contato com ela e ter tudo certinho, ok? E comentar nesse vídeo rumo a 6k da Malu. A hashtag rumo 6k da Malu. Ok? Então, gente. Espero que tenham gostado da novidade. Um beijão. E tchau. Então, gente. Eu tinha esquecido de mostrar uma coisa muito importante. Esse laço aqui, ó. Da Viva Laços. Que lindo. Uma estampa camuflada. Bem bonito, ó. Roda com essas tampas. E tem essas pedrinhas. É lindo. Daí, vem nesse saquinho. Olha o login. Tudo bonitinho. Eu vou botar pra vocês verem como vai chegar. Olha aqui. Que fofo. Então, esse sim foi o último prêmio do sorteio.